Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera, estamos vendo o meu personagem e hoje estou aqui com um dia de ADM cara, como assim um dia de ADM metralha? Como que funciona isso daí? Cara, é o seguinte, é um dia onde basicamente eu tiro para socorrer a galera, sim galera, tem muita gente aí que está passando por dificuldades, está passando por problemas, então eu vou lá socorrer. Eu nem sei cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui e a coloração que vocês podem ver ali ó, para mim é verde, azul, sei lá, sei lá cara, onde é que é o obelisco que o cara pediu? O cara pediu para mim no obelisco verde cara, meu Deus do céu cara, esse mockhugBR mano, não para de me chamar no chat velho, não sei, vai estar afim de trollar, sei lá mano, cara, está meio complicado, vai tudo aí. Vamos que vamos, processo é lento, eu vou salvar o cara que está chegando, deixa eu ver aqui, deixa eu encostar aqui galera, eu vou perguntar se é o obelisco verde, onde é que é, qual obelisco seria que ele quer que eu vá lá. Porque é o seguinte galera, a gente vai estar fazendo aqui o dia de ADM, porque eu já estou até com o sistema de código aqui ativado, por quê? Porque pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu fiquei sabendo, ele acabou saindo da tribo, sim, ele saiu da tribo dele, ou coisa do gênero, e não consegue mais voltar, foi um bug, não sei o que aconteceu, Mas então eu vou lá para dar um apoio para ele, deixa eu ver aqui, obelisco verde? Obelisco verde? Perguntar para ele se é o obelisco verde, que daí já fica mais fácil para mim. Eu nem sei se eu estou indo verde ou azul, cara, ali é na neve, nem sei. Deixa eu perguntar para ele se é a neve, deixa eu ficar mais fácil. Não, não é neve não, é do outro lado então, o outro é belíssimo. Cara, porque a coloração, cara, aqui eu não sei nem que coloração está dando para ver ali, mas está chique, vamos lá. Caraca, velho, já estou com fome. A fome está caindo demais, velho, eu não sei qual a configuração, vou ter que dar uma mexida nessa parte aqui, velho. A configuração aqui da fome está no talo, mano, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bom, o Neferskart, blindão, no caso, é o nome da tribo, eu vou ter que ir lá ajudar ele. O que aconteceu, galera? Ele acabou saindo da tribo, eu acho, no caso, eu já falei isso, mas estou repetindo. Eu acho que ele saiu da tribo, então ele está precisando que eu vá lá dar um apoio para ele. Então vamos lá, cara, deixa eu ver aqui. Mano, eu nem sei se ali é o obelisco verde, cara. Olha, galera, faz tanto tempo que eu não jogo que eu estou totalmente sem sintonia nesse jogo, cara. Totalmente sem sintonia. 51-68, cara, 51-68, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar em primeira pessoa, colocar o bagulho aqui. Aparece, caralho, nossa, mano. É isso aí mesmo, galera, aonde é que eu estou indo? É nesse? É nesse bagulho aqui. Então, galera, basicamente isso daí, mano. Olha o que acontece, velho. O pessoal sempre pedindo alguma coisa. Metália, dá aqui, metália, faz isso, metália, faz aquilo. Não que eu não tenha o que fazer, eu tenho o que fazer, porque, quer ou não, o servidor... Ai, mano, 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 tem raptor ali. Raptor, no caso, né? E eu não posso... Mano, e aqui, ó... Ah, mano, sei lá, mano. Eu vou ficar aqui. Espero que não venha nenhum bicho me atacar. Tem que ficar meio esperto aqui. Só para recuperar a estamina, vai. Recupera a estamina logo, cara. Recuperou? Já era, vamos vazar. Vamos vazar. Deixa eu subir bem alto. Ó, belisco verde, estamos aqui. Boa. Agora eu tenho que saber onde é que é, cara. A base do cara, mano. Nossa, esse... Esse piteiro meu está mais lerdo do que eu, velho, para fazer as coisas, hein? Você é louco, cachoeira! Então, galera, basicamente, o que nós vamos fazer nessa série, cara? Eu já fiz os bermutis lá, depois eu vou estar mostrando para vocês, tá? Eu não fiz muita coisa, fiz o bermutis, fiz a... Como é que eu posso dizer para vocês, cara? Deixa eu ver aqui... Tá, beleza. Tá, eu estou aqui no belisco. Eu acho que deve ser essa base aqui, cara. Deve ser essa base aqui. Deve ser isso aqui, cara. É aqui mesmo. Bom, galera, voltei aqui. O que eu tive que fazer? Estou explicando aqui. É o seguinte. Eu tive que vir aqui, tomar todas as estruturas, todos os dinos, tá ligado? Eu tive que tomar tudo aqui, ó. Tudo. Dino, estrutura, tudo. Tudo ficou para mim, tá? Aí, o que aconteceu? Eu tive que passar... Eu vou passar, no caso, a propriedade para o rapaz lá. Vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tive que fazer esse código aqui, tá? Tive que fazer esse código, ó. Sheet take... Take out dino. Que, no caso, é para pegar todos os dinos dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou passar a propriedade da tribo. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Membros online. Aqui, ó. Blindão, no caso. Agora, eu quero ver como é que eu faço aqui. Deixa eu ver. Deixar tribo. Remover membro da tribo. Transferir propriedade da tribo. Pronto. Agora, o proprietário, no caso, é o blindão. Olha lá. Pode ver, ó. Mas aí não... Ainda não ficou... 100%. Ainda está metralha, ainda, cara. Não sei se não atualizou ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo, cara. Porque tem... É um bug meio nervoso, tá ligado? Tá? Aí, no caso aqui, ó. Eu sou... Deixar tribo. Remover membro da tribo. Remover membro de admin. No caso, eu não quero ser admin. Beleza. Beleza. Eu não quero ser admin. Só que agora, eu tenho que ver se vai dar tudo certo, tá? Porque, assim, eu vou deixar tribo agora pra ver se vai dar certo aqui, tá? Pra ver se vai dar tudo ok aqui. Pra ver se não vai dar merda, tá ligado? Vamos lá. Volta. Vamos voltar lá. Voltar aqui. Boa. Liderança. Tá. Posse da criatura. Propriedade da tribo. Propriedade pessoal montaria. Montaria pessoal. Propriedade. Ah, sei lá, cara. Eu vou só sair da tribo aqui. Deixar tribo. Tem certeza? Sim. Deixei a tribo. Pronto. Tribo do norte e tal. Propriedade e tal. Não sei o quê. Deixa eu ver com ele se a tribo continua com ele. Tá? Beleza. Deixa eu ver com ele. Deixa eu ver com ele se deu certo, né? É isso aí. Beleza, galera. Deu certo. Agora eu vou pegar e vou chegar aqui e colocar. Que no caso é esse código aqui. Que esse daqui é meu. Give to me. Que no caso esse aqui é meu. Beleza? Então já era, galera. Já deu certo aí. Espero que eu tenha resolvido. Né? Agora eu tenho um pequeno problema. Agora eu tenho um pequeno problema. Eu tenho um pequeno problema. Eu saí da minha tribo, tá ligado? Eu acabei saindo da minha tribo. E perdi tudo. E acabei perdendo tudo minhas coisas, cara. E o pessoal tá roubando, cara. O pessoal não tá nem vendo, mano. Vamos lá. Então o que que acontece, galera? Agora eu vou lá pegar minhas estruturas. Ai, não cai não, cara. Não cai não. Caraca, velho. Olha o tamanho disso daqui, velho. Os caras tão tentando fazer uma hiper, ultra, master, blaster, gigabaster, violentaster, base, cara. Mas vamos lá. É o seguinte. Então, basicamente o que que eu queria falar pra vocês. Um dia de ADM a gente vai com os códigos posicionados. Pra quê? Pra gente tá fazendo aí o sistema de domesticação pessoal, né, mano? O pessoal tá domesticando aí. Tá domesticando, não. Ô, galera. Eu tô perdendo o rumo da conversa. Mas é o seguinte, eu tô fazendo o sistema aí pro pessoal tá ganhando. Tipo assim, saiu da tribo, eu coloco de volta e assim por diante. Então eu acho que a situação mais fácil seria eu tá fazendo isso daí. Eu saio da tribo, né, no caso. Saio da tribo, pego todas as estruturas pra mim. Saio da tribo, depois eu volto de novo pra tribo. No caso, coloco o cara aí. Vocês entenderam, né? Pego as estruturas, pego os dino, recruto o cara pra tribo e saio da tribo. Pronto, acabou, já era, né? Olha lá, tem que ser muito... O cara vai jogar no solo. Olha lá, mano. Os caras roubam. Os caras não tão nem aí, mano. Mano, não tão enxergando mais nada, velho. Que isso, mano? O pessoal tá reclamando, galera, que o tempo da noite tá demorando demais. Mas só que não é que tá demorando, galera. Eu deixei padrão. Padrãozinho. Quando eu digo padrão, é padrão mesmo, mano. Mano, eu não sei onde é que eu tô. Caraca, velho. Eu vou ter que pousar em qualquer lugar aqui, mano. Não tô enxergando nada, velho. Ih! A minha estamina vai acabar. Parei em qualquer lugar aqui, mano. Não tô enxergando nada. Boa, galera. Caraca, velho. Não dá pra enxergar nada. Pô! Tá de brincadeira, mano? Eu voltei no obelisco. Só pra vocês terem noção, cara. Obelisco vermelho. Vamos lá. Caraca, velho. O pessoal tá reclamando. Ah, roubaram eu. Roubaram eu. Mano, depois a gente vai resolver isso aí. Tem que esperar essa chuva passar. Chuva passou, eu tô tranquilo. Tô suave, mano. Só preciso saber onde é que é minha base, velho. Só preciso saber onde é que é minha base. Não tô sabendo nem onde é que eu tô, mano. Tô mais perdido que cego em tiroteio. Cara, como que pode ser tão escuro o jogo assim, cara? Olha. Deixa eu ver aqui. Então, galera. Esse daí foi um dia de EDM, né? Onde é que eu vou tá fazendo o sisteminha aí. Tá ajudando o pessoal que tá com dificuldades. Depois não adianta me falar. Ah, tá usando a buzzer. Foda-se. Tô nem aí pra sua opinião, tá ligado? Eu tenho que ajudar o pessoal. O pessoal tá pedindo. Eu tenho que usar, cara. Não tem como. Ah, o cara sai da tribo lá e tal. Faz alguma coisa, mano. E aí? Como é que vai? O cara vai perder a tribo, cara? O cara... Nossa, mano. Deixa eu ver onde é que eu tô, mano. Deixa eu ver onde é que eu tô, cara. Eu acho que minha base é aqui, cara. Eu acho que é aqui. Tem um alfa ali? Só pra lembrar vocês que tem um alfa ali, ó. Tem um alfa ali, ó. Tá vendo? Tem um alfa ali agora. Não sei qual é que é, mano. Deixa eu ver qual é que é aqui. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estou perto da... Da ilha de pedra aqui, mano. E depois eu tenho que ver onde é que eu tô, cara. Que o bagulho é louco. O processo é... Olha só o tamanho da base que o cara vai fazer aqui. Agora eu me sintonizei, mano. Tô perdidaço. Agora eu me sintonizei. Vamos ver aqui. Bom, o cara tá aqui no... Fazendo um churrasco. Deixa eu ver onde é que eu vou. Ó, bom, galera. Agora eu já dei uma aliviada aqui. Tá amanhecendo. Vou pra minha base. Aí eu vou falar a merda que aconteceu, velho. Eu tô perto da ilha dos... Tô perto da ilha dos herbívoros, cara. Mano, tô perdidaço. Olha só. Mano, você começa a ficar perdido. Vamos lá. Vai, renderiza. Renderiza. Cara, eu tô totalmente fora do meu percurso, mano. Eu tô completamente fora do meu percurso. Eu tenho que ir reto aqui, ó. Porque a minha base nem aqui tá, mano. Minha base nem aqui tá, mano. Eu tenho que passar pela ilha de pedra e reto pra lá, cara. Em direção ao sisteminha ali, cara. Onde é que eu tô ali, ó. Tá ligado? Vamos ver aqui. Vou passar por aqui. Deve tá por ali, galera. Vou achar lá, mano. Eu tô pra jogar, não sei o quê. Cara, tem um pessoalzinho que tá reclamando pra caramba, mano. Deixa eu ver aqui. Ali é a ilha de pedra. É isso? Caraca, velho. Demorou essa chuva, hein? Demorou essa chuva, hein? Ficou tudo escuro aqui, meu irmão. Ó, o pessoal tá vendendo planta X. Já começou os cambalachos aí, mano. E o servidor sempre lotado, velho. Sempre lotado. Essa tribo T-Hunter, galera. Eu já... Já, tipo assim. A gente já teve umas experiências juntas aí, né? T-Hunter. Aí depois o pessoal vem falando assim, meu irmão, tá usando a buzzer. Mas então, esse cara aí tá usando o quê, então? Eu só consegui fechar minha base com um bermutinho lá. E olha lá ainda, cara. Até agora. Tô solitário forever alone. Ah, meu irmão, tá. Coloca alguém na tribo. Cara, vamos ver. Ver se eu consigo colocar alguém. Deixa eu sair daqui. Bom, galera. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos atrás da nossa base ali. Isso é se... Se tiver por ali ainda, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Achei. Já vamos chegar perto da base nossa aqui. Já vamos fazer nosso esqueminha já. Já fizeram a base aqui bem... Bem grande. E a minha base tá ali, cara. Não aqui, né, galera? A minha base tá ali, no lugarzinho de sempre. Ali, ó. Consegui fechar de bermutinho, galera. Como eu havia dito pra vocês. Os bermutinho já... Já fizemos já. Tudo de boa. Cegado. Já saí da tribo umas 10. Ai, não cai não, cara. E agora? Pra mim pegar tudo de volta, Eu vou ter que fazer isso aqui, galera, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui já não é mais meu. Isso não me pertence mais. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Take. All. Estrut... Isso... É isso ou esse? Eu vou colocar assim. Estrutur... É isso? É isso aí mesmo, galera. Olha lá. Já consigo. Já é a minha base. De volta. Vamos lá. Vamos fechar o portãozinho aqui. Porque eu ajudei um cara a domar um para-ser. Um para-ser? Um para-sal? Para-ser. Ou a girafa, galera. Pra quem, né, tá acostumado, né? E... Ele acabou domando aqui. Vamos ver aqui. Boa. Ele acabou domando e tal. De boa. Sossegadinha aí. Eu dei um apoio para ele, mano. Então, tá ligado, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu peguei todas as estruturas para mim. Agora é só guardar o meu bichinho aqui. E finalizar o vídeo, cara. Estou muito feliz pelo feedback de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem jogando com a gente aí sempre, né, mano? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um... Definir senha. Renovir... Não, não. Remover senha, não. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Eu tô sempre apertando o botão errado. Vamos fazer assim, hein? Eu vou... Vamos criar uma nova tribo aqui. Os... Palermas. Pronto. Já criei os Palermas. Os Palermas aqui, cara. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Os Palermas. Tamo junto. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal de Meta. Vamos ver se eu consigo usar tudo aqui. Consigo usar tudo de boa. Voltou a ser minha. Então, não perdi a base, né, galera? Só não quero mais fazer esqueminha aí. Porque, olha, falar pra você. Dá um trabalho isso aqui. Até você saber qual código que é. Mas é o seguinte. O dia é DDM com vocês. Aí, tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo pra vocês. Tchau, não caos. Tchau,cusa. Tchau,ciao.